E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje a gente tá começando mais um dia aqui, e eu vou falar bem a verdade, hoje o dia tá bonito, é sério, o dia hoje tá lindo, meu irmão, só que tá faltando uma coisa aqui nessa casa. Cês tão vendo que meu cachorrito não está aqui comigo, eu tenho um cachorrinho que se chama Jack, ele é um pug lindo, por sinal, e eu tenho que buscar ele antes de tudo, pra depois a gente continuar nosso dia e fazer as nossas coisas. Bom, vamos sair daqui de casa agora, vamos ir lá buscar o Jack, que ele tá no pet shop, ele foi tomar um banho pra ele ficar cheirosinho, e vamos voltar aqui pra nossa casa, porque hoje eu vou te contar, galera, hoje o dia tá corridão, mano, hoje o dia tá corrido, bati até a mão aqui, ó, meu Deus. Vamos pegar nosso carro aqui, maluco, ó a cor do carro, velho, tem cocô de passarinho, tem sujeira, né, o negócio tá sujo, hein, cê é doido, doido, doido. Opa, filho de Deus, sei, rapaz, será que tá fazendo barulho? Vamos que vamos, vamos buscar o Jack, né, testando aqui, ó, pra vocês verem. Olha aí, rapaz, Hehehe, Taudizão, chave, hein, tio. Olha aí, reduzidona, cê é louco. Mais uma, só mais uma. Oh, ia. Chicadinha de leve na audizeira, rapaziada, solcando, hein. Tão chegando, Jack. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Hehehe, não cai deu. Concorde. Hehehe. Chave. Olha aí, cheguei, cheguei. E aí, Jack? Beleza? Ganhou até emoção, hein, Jack? Olha aí, vai sair, tem que entrar aqui. Entrei, cachorro? Pulei. Aê, moleque, boa. Ó, ó, lá em casa eu vou te dar o osso. O osso vai aqui na frente. Vamos. Fica aí. Senta aí, rapaz. Senta aí. Sem zona. Ó, sem zona, hein. O negócio que trava o Jack no banco de trás, fica lá em casa. Ele tá aqui comigo, curtindo o som, ó. Vai, Jack. Uhul. Uhul. Tô pensando, galera, seriamente, em colocar uma sonzeira no meu carro, tá ligado? Colocar um som mais forte. Não sei, de repente, um som de competição no Audi, já pensou? Será que fica a chave, mano? Então, tá pensando, tá ligado? Talvez dá pra colocar um... De repente é só um projeto, alguma coisa do tipo, sabe? É porque eu já conversei aí com algumas empresas. Tem empresa aí que fecharia comigo até pra fazer um som por áudio. Então, não sei, tá ligado? É confuso. O que vocês acham? Eu tenho medo de mexer no original e acabar estragando, sabe? Tenho medo de acontecer isso. Mas eu acho que talvez não acontece também não, né? Eu já faço tanta coisa que o carro não estraga. Se eu colocar um som e estragar, pelo amor de Deus, né? É que eu também tenho um dom, galera. Eu confesso. Tenho um dom que eu consigo estragar as coisas. Mas, né, pelo jeito. O que vocês acham? Comenta aí. Deixa nos comentários aí. Porque eu devo estar de olho, tá ligado? Lendo todos os comentários. Só assim pra eu me saber mesmo que é a ideia que vocês acham, tá ligado? Eu vi uma galera pedindo pra me pintar a XJ. E eu não gostei da ideia. Eu não tô afim de mudar a cor da XJ. Se fosse as rodas, beleza. Mas do tanque, não, tá ligado? Eu acho que a XJ não ia ficar legal de outra cor, não. Já vi muita XJ colorida e tal. E a minha, mano, é raridade, tá ligado? Acabou a XJ no Brasil. Não tem mais nem XJ velho dela no Brasil. E a minha é o modelo SP, que foi o último dos SP que saiu. Depois saiu o modelo cinza, né? O modelo grey. Mas o modelo do meu ali, branco e vermelho, é exclusivaço. Chegamos, cachorro. Vem, cachorro. Monstro. Os amigos já chegam com o homem. A casa sem o Jack não é o Jack, né, Marco? Não, não é, não é, não é, não é. Finalmente, o Jack tá aqui com nós de volta. E agora eu só preciso resolver um negocinho aqui. Porque eu tô colocando câmera de segurança aqui em casa. Isso mesmo, agora tem câmera de segurança na mansão 021. Porque a casa é muito grande, mano. Não dá pra ver nada, tá ligado? A gente precisa investir um pouco em segurança. E também, vai que vem alguém folgado aqui na frente armar pra nós. É que vocês estão ligados, né? Vocês lembram das histórias da outra casa. Deixa eu só pegar aqui, ó. É, você já veio atrás, né, Jack? Você veio atrás do oção, né, Jack? Vai ficar aí, Jack? Você vai perder o oção. Vem, 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 vem. Ó o oção, Jack. Um, dois, três e pega o oção. Ihu! E você vai gostar do oção. Hum? Gostou? Se você não gostou, eu pego de volta. Meu ou seu? Quer? É? É? Com quando, seu oção vai? Pra felicidade. Já se apaixonou pelo oção. Falei? Aí. Tamanho do osso, louco. Parece um osso de dinossauro, né, Jack? Depois de tudo isso aqui, resolvi dar uma passada no mercado. Porque eu tô querendo comprar uma mesinha pra colocar lá em casa. E também pra gente sair um pouco de casa pra dar uma passeada, não é mesmo? Eu queria ter trazido o Jack junto comigo, mas ele não pode entrar aqui no mercado. Sabe, cachorro não pode entrar no mercado, só pode entrar no shopping. O que vocês têm a dizer? Não pode entrar com o cachorro no mercado, velho? Eu acho, mas a falta de respeito. O Jack tinha que poder entrar. Você acha que podia? Lógico! O Jack é igual uma criança, meu. Não pode, só no shopping. Nós temos o Jack, né, nada. Sim, só no shopping. Pode. É rápido isso aí. E aconteceu um detalhe ali, galera, que a gente chegou aqui no mercado, tá ligado? Quem que eu peguei e encontrei manobrando o carro? Meu antigo vizinho, tá ligado? Meu antigo vizinho! Ih, não teve jeito. Eu peguei e falei, ó, e... Não, 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 não. Mas deu um corte de giro pro carro, mano. Eu queria ter filmado na hora, mas não deu tempo, tá ligado? Você viu a cara do vizinho na hora que escutou o corte de giro do áudio? Esse vizinho, mano... Foi o vizinho que chamou a polícia na outra casa, olha lá. Foi, ele é um... Olha aí, mano, não vou falar aqui, não vou falar aqui. Nem fala. Não vou falar. Mas foi merecido, foi, não foi, Marcos? Foi, não, mereci um pouquinho mais, eu acho. Quanto volendo ele já fez e ele atrapalhou? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ele merecia um pouco mais, só um tanto assim, ó, mais. Pô, maluco, um som desse aqui lá em casa não caiu. Não, 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 imagina. Mas hoje, ó, o clima é de Páscoa. Olha o tanto de ovo de Páscoa aqui, meu irmão. Aí sim, mano. Tem meu ovo, mais? Eu vou te dar dois ovos. Maluca é brabo. Não, eu quero um só de chocolate ainda. Então tá, deixa eu pegar um aqui só. Dois ovos. Não, mas você tem que passar lá no caixa, eu não quero assim. Pega pra você. Pega pra você, que brilhante, presentes. Tá, então eu vou te dar dois ovos. Tá, mais um. Aí. Aí, a gente tá feliz. Olha a cara da gente feliz. Você tem que passar no caixa. Você não quer o ovo? Você vai levar? Te dei dois ovos, Karen. Não, não é assim que dá. Você tava me dando, mas eu vou ter que pagar. Tá na minha mão. Você tá vendo o jeito que ele é? Ela quer que você dá o ovo pra ela, o que você paga ainda. É, rapaziada, eu não tô comprando ovo de Páscoa nem pra mim ultimamente, tá ligado? Eu tô aqui atrás mesmo, é de uma mesinha lá pra casa, que não tem mesinha lá em casa. Vamos ver se eu acho. A gente tá procurando, ó, alguma cadeira, alguma coisa aqui, ó, tá ligado? Pra colocar lá no fundo. Será que é essa aí? Ah, essa tá bonitinha, hein? Será que ficou bom? Senta aí pra não ver. Pra não ver. Parece frágil. Ou eu que tô gordo. Acho que essa aqui tá gordo. É verdade. Não fala isso mesmo. Mas ela é um pouco fraca mesmo, não é? É, ó. Parece bem... Ah, não vai derrubar aqui não, ó. Olha, balança tudo, velho. Tem que ser uma mais firminha, hein, Eduardo? Eu acho que essa daqui tá bonita, quer ver, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, né? Será? Essa aqui tem uma mesa, né? Tem uma mesa e tem isso aqui, ó, que dá pra colocar lá na piscina, fi. Então, só isso aqui já tá ótimo, já. Agora a gente só precisa ver aqui o que que dá pra fazer pra levar ela pra casa, porque lá tá faltando banco, tá ligado? Tá faltando cadeira. E eu não sei se eu vou conseguir encontrar alguma aqui. Provavelmente eu vou. Alguma coisinha eu encontro. Tá aí, rapaziada. Arrumamos umas cadeirinhas lá pra casa. Ainda encarou pegar aquela mesona, não. O Marco andou quebrando uns copos lá em casa. Comprei, ó. Tá aqui. É isso aí, moleque. Quebrou tem que... Lógico, tem que... Ué, como é que a gente vai beber água sem copo? Tá doido na mão? Dá não? A gente tava precisando dessas cadeirinhas, porque tem muito banquinho lá em casa que é velho, sabe? Ou é de plástico. E não tá aguentando, mano. Não tá aguentando. Então tava precisando mesmo. Aê, moleque. Essa toalha aqui é do hotel lá de Balneário. Faz tempo, hein, mano. Lá da praia, aquela toalha. Parece que ele tá guardando ovo no porta-mala, né? Um cuidado com as cadeiras. Lógico. É Ferrari. Muito chique. E bom, vamos encerrando essas compras de hoje por aqui. Logo, logo eu vou terminar a sala aqui de casa. E eu tô com um projetinho também pra, de repente, fazer uma sala de jogos. Pra quem acompanha o meu canal com força e já deu uma stalkeada, viu que oito anos atrás, antes de eu comprar a minha XJ, época que eu nem imaginava que eu ia ser youtuber. Eu fiz um vídeo jogando um jogo chinês, tá ligado? Aquele joguinho de dança. Então, tava pensando em comprar um negócio daquele pra colocar aqui em casa. Pra, de repente, matar a saudade dos velhos tempos. E com isso, fazer uma sala de jogos também, colocar um sofá aqui em casa, uns puffs, né? Fazer um negócio, assim, bacana. Vamos ver, porque eu acho que a casa, mano, tá muito vazia. Vocês viram que eu mudei pra cá tem pouco tempo. Eu mudei pra cá tem três meses. E eu não coloquei muita coisa, assim, de imóveis pela casa. Então, tô pensando em dar uma decoradinha, assim, pro negócio ficar mais bonitinho, na verdade. O que que foi, Jack? O que que você tá latindo, cachorro? Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Calma, cachorrinho. Bom, é nóis, galera. Não esquece de me seguir no Instagram. E lembrando, pra quem não tem o boné ainda do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E até a próxima.